Noite E as memórias são sombras do sol que se foi Como o amor que eu perdi Lembrar, resta apenas lembrar Na memória ir buscar Esse amor infinito E recordo um tempo de felicidade Que a palavra não traduz Dias de ação sem sentido Neste mundo perdido De lembranças tão lindas E que as noites repletas de recordações Como sempre voltarão Cada dia faz a noite mais vazia de luz Pelos caminhos Procuro encontrar Sombras do meu passado Lembrar, resta apenas lembrar Na memória ir buscar Esse amor infinito Esse amor infinito Neste mundo perdido Neste mundo perdido De lembranças tão lindas E as noites repletas de recordações Como sempre Voltarão Neste mundo perdido Embranças tão lindas Neste mundo perdido Neste mundo perdido Embranças tão lindas E as noites Obrigado.